E agora é a hora de poder imaginar, sou aqui em minha casa e eu quero te alegrar, vou contar uma historinha, fica perto da telinha, 1, 2, 3, 4, 5, já. Olá! Hoje você vai conhecer a fábula, a cegonha e a raposa. Mas antes, vamos relembrar o que é uma fábula. As fábulas têm como personagens principais animais. E esses animais possuem características humanas, como por exemplo, falar. Além disso, esses animais podem cometer erros ou agir para o bem. Assim como nós seres humanos, as fábulas são histórias bem curas, que nos fazem passar um ensinamento ou uma mensagem. Na qual chamamos de humoral. Era uma vez uma raposa e uma cegonha. Elas eram muito amigas, faziam tudo juntas. Passeavam, brincavam, cantavam, se divertiam, iam para festas. Até que um dia, a raposa, presepeira que era, resolveu convidar a amiga cegonha para o jantar em sua casa. Muito agradecida pela gentileza, a cegonha compareceu de bom grato. Ao chegar à casa da amiga e olhar para o jantar, percebeu que não poderia matar sua fome com todas aquelas delícias que a amiga havia preparado. Pois a raposa tinha servido o jantar em pratos. Em pratos muito, muito, muito rasos. E a pobre da amiga cegonha apenas conseguiu molhar o bim. E ela tentou, tentou, tentou experimentar as delícias que a amiga havia preparado, mas sem sucesso. E teve que ir para casa com o estômago ronca. Na hora de ir embora e de se despedir, a raposa disse com um sorrisinho malicioso. Parece que você não gostou muito do jantar, querida amiga. Bem, é uma pena, pois eu fiz especialmente para você. Ai, que pena! Imagine, não se preocupe, querida amiga, respondeu a cegonha. Para retribuir o seu jantar, vou fazer um convite. Por que você não vai lá em casa jantar amanhã? Ficarei esperando ansiosa. Vou fazer comidas deliciosas especialmente para você, querida amiga. Ai, eu vou sim, pode deixar. E assim ficou combinado. Na noite seguinte, a raposa apareceu pontualmente na casa da cegonha. A mesa estava cheia, cheia de comidas deliciosas. E o cheiro, hum, o cheiro era melhor ainda. Porém, quando a raposa chegou até a mesa e viu todas aquelas comidas, percebeu que a comida estava sendo servida em garrafas. Em garrafas de gargalo bem comprido e estreito. Todas as vezes que a cegonha se afastava, a raposa tentava provar, mas não conseguia. Não conseguia sequer molhar o focinho. Assim, ela resolveu falar para a amiga, dando uma desculpa amarela. Amiga, aconteceu o imprevisto. Bem, eu vou ter que ir embora. Não vou poder ficar para o jantar. Bom, é porque, bom, houve um problema na minha casa. Não acredito. Que pena. Fiz tudo com tanto carinho, amiga. Especialmente para você. Pois bem, mas é que é que eu tenho que ir embora. Obrigado e tchau. E a raposa foi embora com o estômago roncando de fome. E a cegonha ficou em casa morrendo de rir.